E aí, pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, flipa 2017! Estamos aqui de novo. Estamos aqui de novo. Olha eu aqui de novo, chachando, vai, olha eu aqui de novo, para, chachando, ele não sabe dançar. Não, não. Ele sabe desenhar, mas não sabe dançar. Perna de pau. É, perna de pau. Talenta aqui em cima. Todo mundo já te conhece, mas diga seu nome de novo. Eu sou o Gleidson Gomes. Gleidson Gomes. Criador do Chumbo Grosso. Criador do Chumbo Grosso. E não tem habilidade com o microfone, que está falando longe da boca. Pois é, pois é. Mas ó, o Gleidson é criador do Chumbo Grosso, olha aqui o Chumbo Grosso, Chumbo Grosso. E esse cara aqui, como eu digo sempre, eu acho que eu não canso de dizer isso. O cara veste as bandeiras, a bandeira de Pernambuco, eu acho muito lindo, muito lindo. Não é porque eu estou na sua frente não, mas eu acho uma criação fantástica, uma história fantástica, uma composição de personagem, de cores, de tudo, muito bonita. E eu adoro essa história do nome Chumbo Grosso. Conta para o povo aí de novo. Bem, o Chumbo Grosso, ele perdeu a mãe. Pelo menos essa é a parte básica, não estou dando nenhum spoiler. Não deu spoiler não. E após isso, ele descobriu algumas coisas que aconteceram no passado da mãe. vai repercutir na vida dele, ele vai ter que desvendar algumas coisas e corrigir outras. E claro que o restante só lendo a revista. Só lendo porque não pode dar spoiler que é para você levar para casa. Agora uma outra coisa. O nome Chumbo Grosso. O nome, aquela historinha do nome. Conta aí. Que a Angela descobriu, né? Foi a primeira que de cara assim, tá, foi isso. Foi a primeira que pegou a ideia. A ideia inicial, eu estava em casa e estava assistindo um certo programa policial. Um certo programa policial. E que toda vez que se dizia o momento em que as pessoas estavam fazendo aniversário, dava o nome de cada um e em seguida gritava Chumbo Grosso. E aí captei a vossa mensagem. A maioria das pessoas, esse ar-condicionado às vezes ele recebe, né, alguma coisa. Eu acho que ele captou também. É, ele captou demais o Chumbo Grosso e deu um Chumbo Grosso ali nele. Então, acho que o pessoal de casa já se ligou em quem é. Ele deveria te homenagear, né? Esse programa deveria levar o Chumbo Grosso para lá, né? Para anunciar lá. Ô, povo, chama o Gleidson aí para mostrar lá, Chumbo Grosso em homenagem. E outra coisa. O Gleidson, além de tudo, isso aqui é quem vim para a Flipa. Ainda tem a gente, a Flipa aqui, ó. Eu estou fazendo parte da Flipa, então eu posso dizer a gente, né? Não pode isso, né? Com certeza. Então, a gente está aqui na revista. E dentro da revista tem o Gleidson. Vamos lá, vamos achar o Gleidson aqui. A primeira vez, três vezes, né, na revista. Na revista da Flipa. O cara não é bronca, não é pouca bronca, não é chumbo grosso mesmo. Olha aqui. Primeira vez em que aparece o Gleidson é aqui, pertinho de mim. Olha ele aqui embaixo. Vlad, por favor. Aqui. Explica um pouquinho aqui dessa tua gravura aqui. O Vlad vai fazer o foco, que vai ficar bem bonito. Bem, esse tem a ver com o tema, é Brasil Resiliência. Brasil Resiliência. Que você tem que transformar algo que você tem em uma certa dificuldade em superação. E uma das nossas dificuldades é o lixo. E aí eu quis mostrar mais ou menos, pessoal, é trabalhando, tirando o lixo dos nossos rios, que infelizmente nós temos também esse problema. Rapaz, e até a Amazônia agora está sofrendo, né? Infelizmente. Quase sendo leiloada aí para o mundo levar para quem paga mais. E você captou muito bem um momento aqui bem interessante da nossa atualidade. Quer dizer, da atualidade não, que todo mundo já está trabalhando nisso há tanto tempo, ninguém criou vergonha ainda, né? Aí aqui, temos nós. Deu para ver a gente aqui? Olha aqui, olha aqui. Olha o Vlad ali. Olha aqui, olha aqui. Olha o Vlad ali. E tem ele de novo aqui. Deixa eu pegar aqui e passar. Aqui, na frente, o Gleitson de novo. Cadê? Está aqui. Está, calma. Vai chegar. Está chegando. Aqui. O Gleitson de novo. Gleitson. Esse aqui do futebol. Explica aqui para a gente. Bem, como eu sou rubro negro, né? Rubro negro. Então, eu tenho que colocar um certo jogador, número 87, fazendo um gol. Tem umas easter eggs que ele está explicando. Presta atenção. E, claro, foi pedido de que fosse um momento histórico. Nada como a Copa de 2008. Um tal de... Uma goleada em cima de um tal de Palmeiras. Então, eu quis retratar isso aí. E eu acho que ficou legalzinho. Então, quer dizer que isso é Palmeiras e Spot 87. É a bola aqui novinha, novinha, novinha. Novinha, foda. É, olha aí. Easter eggs sendo revelados. Então, agora eu já posso voltar para trás, né? Posso voltar para cá. Já está tudo perfeito. Ah, porque ainda tem mais uma vez o Gleitson aqui. E ele, agora dessa vez, tem o rostinho do menino, com também o Chumbo Grosso na mão. Está aqui no finalzinho já. Eita, agora é para assistir. É com nossos grandes amigos. Aqui o Gleitson, Chumbo Grosso, o Alfa do Grande Braga, né? E o Theo e o André, que vai estar aqui com a gente também. A gente espera também fazer um bate-papo com ele, né? E vão chegar assombrando. Vão chegar assombrando, né? Dois assombrados. O povo para assombrar. Mas, o negócio é esse. É Chumbo Grosso na área. E como é que está para encontrar o Chumbo Grosso? Fala de novo. Bem, o Chumbo Grosso, ele pode ser encontrado comigo. Através do e-mail gcódigo, arroba gmail. Ou na banca Guararapes. Do nosso querido Odin. Ele está sendo vendido lá. E é isso. E é isso. E é isso. Para que mais? Chumbo Grosso nas paradas. E o Chumbo Grosso breve vai virar. Direto do Orbita Geek. É, o Orbita Geek do Chumbo Grosso está lá direto. Ele foi até falado como o herói brasileiro no qual o Marcelo do Nerdezaria conhece. No programa passado. E futuramente o Chumbo Grosso, se Deus quiser, vai virar série. E eu vou estar no elenco. Olha já. E só uma curiosidade. Uma certa pessoa aqui. Eu? Ele fez o Chumbo Grosso em versão feminina. Ah, ele tem que contar isso. Ele tem que me entregar. Ele tem que me entregar. Será que vai vingar essa versão feminina? Está faltando a gente trazer aqui para o Orbita Geek a ilustração que você fez. Ah, é a ilustração que eu fiz. Que a Andresa, que foi a musa inspiradora do Chumbo Grosso. Como foi que tu batizou mesmo a versão feminina do Chumbo Grosso? Ele deu um nome na hora e esqueceu. Ele agora fugiu. Mas a Andresa disse que ia botar numa moldura. Vamos pedir a ela uma foto dessa arte. Porque é ele que a arte finalizou. Eu desenhei. Eu tentei, eu tentei. Eu juro como não ficou igual ao dele, mas eu tentei. E aí, agradecer a alguém, mandar um abraço para a mãe, para o pai, para a tia, para o filho, para o papagaio, para o periquito. Eu agradeço ao pessoal que tem apoiado. A gente tem aqui a revista pronta. A gente não consegue nada sozinho. A gente sempre tem... Eu tenho o meu amigo da gráfica, que me deu o maior apoio, o do Celiarte. Zine Brasil, né? A minha amiga, a Michele Ramos. Michele Ramos. Que me deu o maior apoio. Entendi muito, né? Ah, ela é incrível. Incrível. Zine Brasil aí, fazendo essa parceria comigo. E a minha família aí que apoia. Tem me apoiado bastante, tem me ajudado. O meu irmão, que é o meu motoboy para tudo que é tanto. O motoboy. Ele é o meu motoboy oficial. Olha aí, agora, pausa para a foto. Mais uma foto. O Gleidson está em todas. Eu estou dizendo a você. A gente vai ficando por aqui, que a gente tem muito de dar flip ainda para olhar e para trazer aqui para vocês. E o Gleidson tem muito que trabalhar, né não? Pois é. E o Gleidson tem muito tempo.